Tem uma outra pergunta aqui do nosso amigo Tiago Fonte. Fabinho, pessoal aí do canal Tribuna, Vascaíno, um abração para o Marcelo Borges. Bom, a pergunta que eu tenho para fazer para ele é bem simples, né? Começou a narrativa entre jornalistas que são colados a esses gestores de que a oposição no Vasco vai trabalhar para acabar com a SAF e voltar ao modelo associativo. Eu vi o Elton Campos falando isso. Vão usar muito disso para assustar o torcedor, o sócio, porque com certeza o que a gente estava vivendo no modelo associativo também não era legal, né? Então eu queria perguntar para o Marcelo Borges o que ele acha dessa narrativa, tendo em vista que o sócio, através de assembleia, escolheu esse caminho de virar uma SAF. A SAF é um novo CNPJ, o processo de transformação em SAF, ele é independente do processo de venda para o grupo 777, acho que são coisas distintas, né? E é bom a gente esclarecer para o torcedor ou para o sócio que vai votar. Eu acho que é importante fiscalizar, saber o que está acontecendo, e ninguém deve entrar para contrariar a vontade do sócio, né? Então eu queria a opinião do Marcelo Borges e que ele explicasse com mais clareza para o torcedor que acompanha e que vai votar na próxima eleição. Abraço, fique com Deus aí. Saudações vascaínas. Bom, primeiro, o Thiago é um dos caras firmes aí desse processo de Vasco, apanhou muito e apanha muito também por ser muito legítimo nas suas colocações, né? É um cara que realmente defende o clube, sempre defendeu, muito antes do Levin, da eleição, do que a gente ganhou e não ganhou. O projeto da SAF eu já falei aqui também, eu sou um cara legalista, cara. A SAF foi decidida pelos sócios. Então, havendo lisura no processo da SAF, ela vai ser respeitada. O que eu vou fazer é estruturar o clube Instituto Vastagama para que a gente possa, quando houver a possibilidade, comprar percentuais do Vasco SAF para que a gente detenha no futuro o controle do futebol. Para a gente, de fato, não passar por essas desculpas farrapadas, como o Paulo Brax falou, como o Luiz de Belo falou, etc. Então, isso eu não quero que aconteça. Vou respeitar o contrato se o contrato tiver sido correto ao clube. Primeira coisa, não vou ter procuradores da SAF para falar comigo. Isso aí, eles já podem esquecer essa condição. Porque se eleito eu for, meu irmão, eu vou ter que saber quem é o meu sócio nesse negócio do Vasco SAF. Então, não existe procurador comigo. Eu preciso saber quem são os sócios da LLC para, de fato, a gente botar o futebol no caminho que a gente tem que ter. O caminho do bala na agulha, né? Que falou que tem cláusula de performance, que a gente tem título mundial, título sul-americano, título brasileiro. E a gente foi eliminado pelo ABC e ele estava calado. Ele ficou calado quando a gente foi eliminado no Carioca. Ele foi calado quando a gente foi eliminado pelo ABC. E está calado até agora. Ele só aparece nas boas notícias. Quando está na merda, ele some. Ele some. O bala na agulha some. Então, é isso. O Tiago fez uma pergunta muito em cima do que eu já tinha falado, né? Eu acabei botando ela para... Eu até percebi que você já tinha falado. O Tiago sabe bem da minha opinião. Eu já tive uma entrevista com ele. E ele sabe. Eu sou um cara legalista, Fábio. Se tiver no contrato que estiver certo, a gente vai ter que seguir. O que eu vou fazer é viabilizar a recompra do que a gente pensa ser o correto. É isso. Tchau. Obrigado.